Nos dias 14, 15 e 16 de abril, acontece um dos mais importantes eventos educacionais do país. A nona edição do Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular vai reunir as principais lideranças do setor e renomados palestrantes para abordar o tema Ensino Superior Brasileiro, soluções para um país que precisa avançar. O cenário será a paradisíaca região de Porto de Galinhas, em Pernambuco. O evento é promovido pelo Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular com realização da linha direta. Não perca esta oportunidade de debater temas relevantes para o futuro da educação e trocar experiências com gestores educacionais, autoridades governamentais e políticas, educadores e formadores de políticas públicas. Participe!